eu sou eu Aldo do canal eu vou assim vim aqui mostrar a vocês hoje um suporte de placa que é de mesa esse conhecido como suportezinho de mesa que é chamado três mãos certo nós temos aqui um suportezinho de mesa que é chamado três mãos é o suporte de placa que você pode utilizar ele aqui certo tem dois jacarezinho aqui ó dois jacarezinho vamos usar como não tem uma placa aqui mas vamos usar esse aqui como se fosse uma plaquinha ok pra você fazer os trabalhosinho e não precisar de ficar com ele na mesa diretamente ok você vem aqui busca aqui certo caso para soldar semicondutores pequenos aí você tem a lupinha para facilitar o seu trabalho ok aqui ó pra você trabalhar como se fosse não ficar diretamente na mesa a sua placa ok isso aqui é um suporte muito útil você pode mexer ele para qualquer lado certo movimentar ele tem vários ângulos para cima para baixo a lupa também você pode movimentar certo tem várias articulações aqui ó certo facilita muito o trabalho de técnico de pessoas que querem montar projetos tem vários tem vários meios para você fazer os serviços ok compartilha aí dá o like no canal e o gulacinho compartilha aí compartilha aí compartilha aí